Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, meus queridos, minhas queridas alunas. Bem, hoje eu vou, nessa nossa aula de agora, vou passar para vocês novamente algumas dicas sobre um tema específico do nosso Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, é o seguinte, a gente estudou sobre os líderes de bancada partidária. Então, dê uma atençãozinha ali, quando fala, como é que são feitos os critérios da escolha do líder da bancada partidária, quando menciona que ele é escolhido por maioria absoluta, até porque a questão de quórum, é muito comum cair em prova quórum. Então, atenção, observação com essa minha dica. Outra questão, procurem assimilar bem aqueles conceitos que eu até tenho comentado, conceito de bloco partidário, conceito de bancada partidária, sabendo diferenciar uma coisa da outra, pegando aqueles conceitos, tá? A natureza transitória do bloco partidário, sabendo que quando um parlamentar faz parte de um bloco partidário, ele vai ficar ali transitoriamente. Então, atenção com isso também. Acho que é uma boa dica para vocês se aterem para a prova. As sessões, quanto à natureza das sessões, nós vimos que temos sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes, sessões especiais, sessões permanentes. Então, essa pergunta, quanto a? Eles fazem muito isso, eu até comentei isso na hora da aula. Atenção, que eles gostam de fazer perguntas sobre isso, ainda mais que, nesse aspecto, quanto à natureza, nós temos classificados no regimento interno, cinco tipos de natureza, tá? Então, dê uma atenção sobre isso. Em relação ao caráter das sessões, em que pese estar no regimento interno público e secreta, também comentei com vocês que as sessões secretas, elas são incompatíveis com a Constituição Federal. Então, vai aí uma outra dica. E, finalizando esse pedaço do nosso programa, atenção também com os conceitos de questão de ordem do dia, o que é ordem do dia, o que é questão de ordem. Então, sempre bom vocês ficarem presos, se atendam a conceitos. Até, vamos recordar, dentro do módulo, eu comentei que é comum, né? Que vocês tenham dúvida na prova, porque a matéria é muito extensa. Então, na hora que vocês estão com algum tipo de dúvida, o conceito ajuda vocês até não dar um chute no escuro. E, finalizando, a gente também já viu, né? E o regimento interno fala sobre quais são as hipóteses de suspensões das sessões. Então, deixa passar isso despercebido, não. Dá uma atençãozinha nesse contexto, ok? Então, finalizamos aqui essas dicas e até uma próxima dica.